Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, matemática pontual 360 graus. E aqui nosso objetivo é geometria. Então, vamos direto ao ponto, vamos lá. Vamos ver então mais essa questão aqui, olha só. Um estudante queria determinar a altura aproximada de um prédio, para tanto, com a ajuda de um instrumento que ele construiu, mediu a forma aproximada, de forma aproximada, o ângulo de elevação do prédio a partir do quê? Aqui está 30 e aqui ele está dizendo que dá 45. Em seguida, caminhou até o ponto P, está aqui, caminhou até o ângulo P, que ele sabia que estava 80 metros de quê? E mediu novamente o ângulo de elevação, está aqui. A figura pode representar essas ações. Ele está dando para mim, tangente de 30 é igual a 0,6 e tangente pode-se concluir que a altura aproximada do prédio. Primeira coisa, para eu calcular isso aqui, ele quer calcular essa altura aqui, certo? Eu não tenho como saber, aqui, eu não tenho. O que é tangente de um ângulo? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que aqui está o ângulo de 90 graus. Certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu dependo desse pedaço aqui, ó. Eu dependo desse. Concorda? O que que eu sei? Que o tangente de 30 graus é igual, tá? Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, ou seja, o y, eu vou chamar de h, para ser a altura, tá? A altura sobre x mais 80. Concordo? E aí, o que que a gente sabe? Olha só, tangente de 30 graus, a gente tem que lembrar da tabela. Lembram da tabela? Daqui a pouco a gente vai construir a tabela. E o que que eu sei? Tangente de 45. Tangente de 45 vai ser o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ele já me deu aqui, ó. Tá vendo? Tangente de 45, a gente não vai precisar construir porque ele já me deu. Tangente de 45 é 1. H sobre x, ou seja, h é igual a x. Quer dizer que a altura vale x. Então, no lugar da altura, eu vou colocar x. Tangente de 30 graus é x sobre x mais 80. Ok? Aí, quanto é tangente de 30 graus? Ele já disse, ó. 0,6. Aproximadamente, que isso aqui, que é... Esse símbolo, quando tem um igual e um símbolo assim, isso aqui quer dizer aproximadamente, tá? Aproximadamente igual a 0,6. Então, no lugar desse aqui, eu vou colocar... Primeira coisa, 0,6 é 6 sobre 10, tá? 0,6, 6 sobre 10. Então, vamos lá. 6 sobre 10 igual a x, x mais 80. Certinho? O que que eu faço agora? Multiplico cruzado. Então, vai ficar 10 vezes x, 10x igual a 6x mais... Lembra de se multiplicar os dois, tá? Tanto esse quanto esse. 8 vezes 6, 48. Com 0 do lado, 480. Certo? E agora, como é que eu faço? Tudo que tem x para um lado e que não tem vai para o outro. Então, vai ficar... 10x menos 6x igual a 480. Ok? 10x menos 6x é 4x igual a 480. Então, x vai ser 480 dividido por 4. 480 dividido por 4, isso aqui vai me dar 120. Pronto. 120 metros. Letra E. Vocês viram, ó. Caiu na banca. Vunesp, 2015. Vocês viram que aqui, ó. Desenho parece um desenho confuso. Mas, ó. Qual o erro que a grande das... Muita gente comete? Coloca 80 sobre h. Coloca assim, ó. Tangente de 30 igual a 80 cateta... Aliás, coloca h, h, que é a altura, cateta oposto, sobre 80. Isso aqui não é. Só seria sobre 80 se 80 viesse até aqui. E ele não veio. Então, esse pedaço aqui não. É esse pedaço mais esse pedaço, que foi o que a gente fez aqui, ó. Esse aqui é o cateto adjacente. Lembrando, cateto adjacente vai ser quem? x mais 80. Porque é tudo isso aqui, ó. Tá? x mais 80 é tudo isso aqui. É o cateto adjacente. Ok? E esse aqui, o x é o cateto adjacente também. Mas é o cateto adjacente do 45. O h, ele é tanto o cateto oposto desse ângulo de 45, como ele também é o cateto oposto do ângulo de 30. Ele é o cateto oposto desses dois ângulos. Certo? Então, assim, essas questões de geometria, elas exigem um conhecimento maior. Elas não são aquelas questões tão rapidinhas. Não são questões que a gente bate o olho e responde, às vezes, em segundos. Matemática exige um pré-requisito. Existe toda uma preparação. Geometria, mais ainda. Geometria exige cálculo. Você tem que saber operar com decimais. Vocês viram que a gente estava com decimal, transformamos para fração. Depois, você tinha que saber a tabela trigonométrica, mas aqui ele já te deu o valor, mas nem sempre ele te dá. Então, assim, você tem que saber em muitas coisas para chegar em uma única resposta. Geometria exige de você um conhecimento mais amplo. Exige que você não fique com aquele pensamento restrito. Não, eu só quero saber só a fórmula da área. Pronto, eu já respondo o meu problema. Não. Só a área de figuras planas não responde. Porque, às vezes, ele vai querer que você mexa com ângulo, às vezes, vai querer que você mexa com decimais, às vezes, vai querer que você mexa... Lembra que a gente fez uma questão que tinha raiz quadrada no denominador? Então, às vezes, ele vai botar vários conhecimentos num único ponto. Para você ganhar um ponto, você tem que suar mais a camisa. Infelizmente, geometria é assim. E, além de tudo, geometria ainda é um mar gigantesco. Nós estamos vendo algumas questões. As questões com maior probabilidade de estar na sua prova. Probabilidade. E toda probabilidade, a gente não pode dizer não é 100%. Não. Probabilidade é próximo de 100, mas não chega a 100. Por quê? Porque, para você ter 100% de garantia, você tem que voltar e estudar os 12 anos de novo que você estudou. Ensino fundamental, ensino médio, volta e estuda tudo de novo, que aí você pode dizer não. E, ainda assim, não vai. Porque ele pode pegar coisas que caiu na faculdade. Ele pode pegar questões que você só aprende na faculdade em geometria. Então, assim, é um mar gigantesco. Você pode estudar 12 anos, mas ainda pode chegar em uma prova e não se der. E não se deparar com uma questão que você nunca viu. É um risco. Por isso que eu digo, geometria não é um lugar que você deveria focar muito tempo. Fazer, ah, o professor quer fazer 5 mil questões de geometria. Você pode fazer 5 mil. O examinador vai lá e coloca uma questão que você não fez ainda, que você nunca viu na vida. Eles fazem isso. Então, não é um lugar que você deveria se agarrar. É claro que é bom ver. A gente está vendo o que tem maior chance de cair. Aí é estratégico. Agora, omitir, fingir que não viu nada, aí não. Ok? Então, vamos lá. Treinando, vamos continuar, então, fazendo mais questões. Agora, vamos continuar treinando alguns conhecimentos que nós já vimos. Certo? Incluir novos também. Olha só. Isso aqui é o canal Unesp, Cremesps, 2011. O comprimento desse fio em metros é de, tá? O fio é esse e é esse, tá? Você concorda que isso aqui é um triângulo retângulo? E aqui também é um triângulo. Olha só. Aqui está um ângulo de 90 graus, mas isso aqui não é um triângulo, porque ele quebrou esse ângulo aqui. Ah, professor, então posso dizer que esse é triângulo retângulo? O ângulo de 90 graus está aqui? Não. Não posso afirmar isso. Como é que eu vou fazer? Então, vamos com calma. Olha só. Primeira coisa. E se eu te pedisse para você calcular esse fio aqui, você saberia calcular? Vou chamar aqui de X. Saberia calcular esse X? Sim. Por quê? Olha só. Aqui, ó, eu já tenho um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, como é que a gente faz? Ó, eu tenho lado, lado e ângulo. E medida. E uma medida do cateto, da hipotenusa, certo? Isso aqui eu uso o famoso teorema de Pitágoras. Como é que a gente usa o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, ó, é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembra que nós já vimos isso aqui, certo? Aí, vamos lá. X ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Toma cuidado que isso aqui não é 2 vezes 4, tá? Algumas pessoas marcam como 8 e não é 8. 3 ao quadrado é 9. Então, X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. X é igual a raiz quadrada de 25. Por que eu não estou colocando mais ou menos? Porque não existe nenhuma medida negativa. E esse X aqui é uma medida. Então, eu só vou colocar o positivo. 4 ao quadrado de 25, 5. Então, eu já descobri que o X é 5. Certo? Já descobri que o X é 5. E agora, como é que eu faço para descobrir esse outro fio? Como é que vocês imaginam aí? Dá uma olhada. Olha só. Nesse outro caso aqui, nós podemos, em geometria, eu não posso supor que isso aqui é 90 graus, tá? Eu não posso supor, não. Nós podemos mexer na figura, tá? Então, eu posso pegar essa reta aqui e levar ela para cá. É como se eu trouxesse ela para cá. Certo? Por que eu trouxe... É como se eu pegasse essa reta e subisse ela aqui para cima. Você concorda que aqui também vai ser um ângulo de 90 graus? Porque essas duas retas são paralelas. Retas... Ó, se aqui está 90, quando eu subo, é como se eu pegasse isso aqui e fosse subindo, ó. Subindo, 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 subindo. Elas vão ficar paralelas. E, opa, eu formei, então, um triângulo retângulo. Olha aqui. E eu quero descobrir essa medida aqui, Y. Certo? Só que para eu descobrir essa medida, Y, eu tenho que saber quanto é esse pedaço aqui, ó. Porque não é 7. 7 é tudo. 7 é daqui até aqui, ó. Tudo. Eu quero só daqui para cima. Quanto é que vai ser, ó? Se tudo isso aqui, ó, é 7, aqui vale quanto? 3. Então, é porque aqui vale 4. Concorda? Vou tirar isso aqui para não confundir. 7 metros, ó. A gente faz, assim, questões de prova de concurso. A gente vai riscando, vai desenhando. Isso ajuda você a entender a questão. Por que que eu coloquei 3 aqui? Porque aqui estava 3, ó. Opa. Aqui era 3. Então, se isso aqui é paralelo, aqui, ó. Aqui também veio para cá, 3. E eu quero que isso tudo seja 7, porque ele falou para mim que é 7. Então, se aqui é 3, é porque aqui tem que ser 4. É o que falta para dar 7. E quanto vai ser essa medida aqui embaixo, ó? Essa medida aqui. A gente já sabe, ó. Daqui até aqui, ele já me disse quanto dá. 4. Concorda? Ou seja, é um triângulo retângulo, tá? Onde os lados são 4. Os catetes são 4. Como é que eu vou fazer? Y ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Y ao quadrado igual a quanto? Quanto é 4 ao quadrado? 16 mais 16. Y é igual a 2 vezes 16. Aí você pergunta, ué, professor, por que que você não somou? Não deu 32. Porque esse 16, eu sei a raiz quadrada. Concordam comigo? Então, eu já deixei ele para facilitar a minha vida. Aqui, passa para lá como raiz quadrada. 2 vezes 16. Y é igual. Ó, raiz quadrada do 2, eu não sei exato. Mas eu sei a raiz quadrada do 16. Raiz quadrada do 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai me dar 16? O 4. E quem ficou lá dentro? O 2. Porque ele não sei a raiz dele. Então, é 4 raiz de 2 é o Y. Mas olha só. Ele me deu aqui, ó. Adote isso aqui. Raiz de 2 igual a 1,4. Então, ele mandou você considerar que isso aqui é 1,4. Então, o que ele quer que eu faça? 4 vezes 1,4. Olha aqui. Agora eu caio na multiplicação de decimal. Vamos lá. 1,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Eu tenho um número depois da vírgula. A vírgula volta uma casa. Certo? Então, 5,6 é o Y. É esse fio aqui. Certo? É esse fio aqui, ó. 5,6. Mas ele quer o comprimento total desse fio. Aqui é 5,6. E aqui também, ó. Que é fio. Esse X aqui a gente encontrou. Quanto? 5. Então, basta eu somar 5 mais 5,6. Lembrando que para a gente somar decimal, a gente coloca vírgula abaixo de vírgula. Aqui estava só o 5. Mas o que quer dizer só o 5? 5 é a mesma coisa que 5,0. Por que eu tive que renascer esse vírgula zero? Para que eu pudesse fazer essa soma. Nada mais 6 dá 6. Baixa vírgula. 5 mais 5. 10. 10,6. Pronto. É o gabarito. Ok? Então, lembrando. Olha só. Vocês podem ver. Geometria, a gente usa muito esse esquema de tentar quebrar a figura. A gente não usa exatamente como a figura vem. Geometria, a gente tem que usar um pouquinho nossa imaginação. Porque isso vai facilitar na hora de responder a questão. A imaginação, ela é sim importante dentro da geometria. Vocês viram o que nós fizemos. Então, eu quebrei em dois triângulos retângulos e usei aquilo que nós aprendemos lá atrás. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Isso aqui caiu na banca do Unesp. Ok? Teorema de Pitágoras é muito importante vocês aprenderem esse conteúdo. Esse conteúdo cai muito em concurso. Então, é estratégico vocês dominarem essa parte de Teorema de Pitágoras. Lembrando, o que é o Teorema de Pitágoras? A cada triângulo retângulo que eu tiver, se eu chamar aqui de Y, aqui de A, aqui de B, não importa a letra. Teorema de Pitágoras, se eu tiver dois valores, eu descubro quem é o outro. Dentro de um triângulo retângulo. E tem que formar um ângulo de 90 graus. Olha aqui, aqui tinha e aqui tinha. E esse aqui eu subi para cá. Então, assim, isso vale num triângulo retângulo. Aí, quem é esse aqui? Esse aqui é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto. Esse aqui também é cateto. Eles, ah, mas esse aqui é o adjacente ou é o oposto? Eu não estou me referindo a ângulo, então não tem diferença. Eles dois são catetos. Só isso. Ele não tem um nome específico. Ele só vai ter um nome específico quando eu me referir a um ângulo. Tá? Como é que seria o Teorema de Pitágoras? Y ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Certo? Y é Y ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Isso aqui é Teorema de Pitágoras. Ok? Agora, se neste triângulo retângulo, ó, vou botar a mesma letra para vocês entenderem a diferença. E aqui eu coloco um alfa. Agora sim, ó, esse Y é, continua sendo a hipotenusa, tá? Num triângulo retângulo. Agora, esse B aqui, ó, ele é um cateto. Aí eu tenho que saber. Tá? Cateto o quê? Depende para onde eu estou olhando. Se eu estou olhando para esse ângulo, ele vai ser cateto oposto. No caso, ao alfa. Ele é o cateto oposto ao alfa. Por que que depende disso? Porque se eu quiser olhar para este ângulo aqui, o B já não é mais cateto oposto. O B vai ser cateto adjacente. Mas adjacente a quem? A beta. Então, assim, não é... Para ele ser oposto, eu estou me referindo ao ângulo. Tá? E aqui, ó, cateto... Esse aqui, ó... Então, esse aqui, o beta. O beta. O A é cateto oposto ao beta. E o A é cateto oposto ao beta. E o A é cateto adjacente. A vai ser cateto. Oposto ao beta. E o A também é cateto. Só que agora ele é adjacente a quem? Ao alfa. Então, vai depender para onde eu estou olhando. Certo? Mas no Teorema de Pitágoras, eu não preciso olhar para ninguém. Ok? Para ângulo nenhum. Vamos ver mais essa questão aqui. O Nespra, TJM de São Paulo. É um terreno retangular. Então, vamos lá. Aqui você tem que saber geometria. Retângulo é esse aqui, ó. É um quadrilátero cujos ângulos internos são 90 graus. Tá? A medida do lado maior... Quem tem um lado maior? Esse aqui. Certo? A medida do lado maior... Isso aqui saiu errado, tá? Não tem esse rascunho aqui, não. Tem um metro a mais que a medida do lado menor. Então, ele está falando que esse lado tem um metro a mais do que esse. Mas você sabe quanto tem esse? Não. Então, vamos chamar de X. Se você não sabe quanto é, vai ser X. E aqui vai ser X mais 1. Ué, por que X mais 1? Porque ele falou que a medida do lado maior... Tem um metro a mais do que a medida do lado menor. X mais 1. Ok? Se a área desse terreno é 182 metros quadrados... Então, é correto afirmar que seu perímetro em metros é igual a... Então, olha só. Ele quer a área... Ele me disse que a área desse... Desse terreno é 182 metros quadrados. A área... 182 metros quadrados. Então, é correto afirmar que o seu perímetro... Então, olha só. Ele está me obrigando a saber... Retângulo. A área do retângulo. E depois ele vai me pedir para eu saber o perímetro do retângulo. Você está entendendo como são vários conceitos em uma única questão? Mas, vamos lá? Primeira coisa. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo sempre vai ser... Se eu tiver assim, ó... Base vezes altura. A área vai ser base vezes altura. Então, vamos lá. O que eu sei? Que a x vezes x mais 1 tem que ser igual a 182. Por que isso? A área é base vezes altura. Mas, não esqueçam do parênteses, tá? Base vezes altura ou altura vezes a base, que é a mesma coisa. Então, isso aqui, ó... Caiu numa equação do segundo grau. Isso aqui vai me dar numa equação do segundo grau. Certo? E aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer distributivo. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 182 igual a zero. Equação do segundo grau completa. Certo? E agora, vamos relembrar de novo. Como é que eu faço a equação? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos descobrir aqui quem é meu a. Meu a está do lado do x ao quadrado. Ó... Agora, eu tenho que saber resolver a equação do segundo grau. Vocês estão entendendo como são vários conceitos para responder uma única questão? B é 1, é o que está do lado do x, e o c é menos 182. É aquilo que eu te pergunto. Será que é estratégico você... Claro, se você gosta de matemática, se é uma matéria que você é apaixonado, claro que é bom. Mas e se você tem trauma dessa matéria? Imagina. Então, vamos lá. Quem é o b ao quadrado? Vai ser 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 182. Certo? Delta vai dar o quê? Aí, delta igual a 1, menos com menos dá mais. Correto? E agora, 182 vezes 4. 4 vezes 182, vamos lá. 182 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4, 7. Então, vai dar 728. Delta vai ser quem? 729. Ok? Delta vai ser 729. E aí? O que a gente vai fazer? Olha só. Primeira coisa, 25 vezes 25, é bom a gente ter como parâmetro. A gente já sabe que isso aqui é 625. Então, você já sabe que tem que ser um número maior que 25. Certo? Aí, vamos lá. Aí, você sabe que tem que ser maior que 25. Aí, vamos testar. Vocês estão vendo que está um pouquinho diferente aqui? Será que eu testo 26 ou testo 27? Vamos testar o 27. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 2 vezes 7, 14. 18. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. Dá 9. Dá 12. Vai 1, 7. Opa! Quer dizer que a raiz quadrada disso aqui é 727. Por que eu já calculei logo a raiz quadrada? Porque a gente vai precisar disso. A gente não vai ter que tirar a raiz quadrada disso aqui? Então, vamos lá. Vou calcular o x. x é igual a menos b. Lembram? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. x é igual. Olha o tanto de conta. Quem é o b? É 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 729, tá? Que foi o delta que a gente achou, sobre 2 vezes 1. Por que 2 vezes 1? Que era o ao. Qual é 1? Então, vamos lá. x vai ser igual a quem? Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 729 dá 27. A gente acabou de fazer. Sobre 2. O que isso aqui está me dizendo? Você tem duas respostas. Pode ser o x' menos 1, mais 27, sobre 2. Ou pode ser menos 1, menos 27, sobre 2. Mas, me diz uma coisa. Isso aqui não é uma medida? Então, isso aqui eu já descarto. Porque aqui vai dar menos 28 dividido por 2, vai ficar quanto? 20 e 6, sobre 2. Isso aqui é 13. Pronto. Então, eu já sei que a medida é 13. O x é 13. Então, aqui vai ficar 13 mais 1 e aqui fica 13. Porque não era x mais 1 e x. Então, fica 13, 13 mais 1. 13 mais 1 é quanto? 14. E o outro ficou apenas o 13. Ele quer o perímetro, não quer? Então, fica 14. 14, porque o outro lado é igual. Aqui fica 13, aqui também fica 13. E aí, como é que eu faço? É só eu somar tudo agora. 14. Está vendo? Eu posso somar uma vez e multiplicar por 2, porque os outros valores são iguais. Então, quanto é 14 mais 13? 4 mais 3, 7. 1 mais 1, 2. E multiplico por 2. Por que eu multiplico por 2? Porque esses dois números são iguais a esses dois números. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 54. É a resposta, o gabarito é a letra A. Ok? Então, lembrando, olha só. Ele me obrigou a eu saber fazer isso aqui, saber montar dessa forma, caí numa equação do segundo grau, caí, tirei a raiz quadrada, tirei a raiz quadrada, descobri quem é meu x, eu tive que eliminar isso aqui que é negativo. Por quê? Porque é uma medida. Medida não pode ser negativa. Aí, automaticamente, eu fiquei só com o outro, eu peguei esse valor e substituí no x. Como ele queria o perímetro, lembrando que perímetro é igual à soma de todos os lados. Tá? Isso é perímetro. Por isso que eu descobri. Aqui é 14, o outro lado é 14, porque é igual. Aqui é 13, e lá também vai ser 13. E aí, eu somar tudo. Ou você soma dois lados e multiplica por 2, ou você soma 14, mais 14, mais 13, mais 13. eu garanto que você vai encontrar o mesmo gabarito. 50 e 4. Ok? Então, a gente viu aí mais uma questão. Só tinha esse rascunho aqui, que isso aqui saiu errado aqui na hora de passar para o slide aí. Ok? É somente a questão mesmo. Vocês viram na VUNESP caiu esse tipo de questão. Ok? Então, vamos lá. Mas você acha assim, que só na VUNESP cai assim? Não. Seis Granri cai assim, Exaf cai assim. Diversas bancas gostam dessa ideia. Lembrando que aqui o meu objetivo é mostrar na sua cabeça, treinar na sua cabeça um caminho importante para você chegar no gabarito. Ok? refaçam essa questão, refaçam antes de seguir para a aula seguinte, que isso vai te ajudar muito nas próximas aulas. Ok? Então, a gente hoje vai ficando por aqui. Peço a vocês para não esquecer de refazer. Ok? E a gente volta na próxima aula com mais questões de geometria. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.